Tire seu sorriso no caminho Eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho O espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma azul O sol não pode viver perto da lua Mas tire, tire seu sorriso do caminho Eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho O espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma azul O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos massos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinho em teu amor A minha dor e os meus olhos massos d'água A minha dor e os meus olhos massos d'água É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos massos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinho em teu amor Sei que amanhã quando eu morrer Os meus olhos massos d'água Os meus amigos vão dizer Que eu tinha bom coração Alguns até vão te chorar Em querer me homenagear Fazendo de ouro um vinho louco Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim O que faz agora? E ter as fones em mim E o carinho e a mão a mim Para aliviar meus anos Depois, quando eu me chamar a saudade Não preciso de vai dar Quero prece e nada mais Depois que eu me chamar a saudade Não preciso de vai dar Quero prece e nada mais Quero prece e nada mais Quero prece e nada mais Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito da Mangueira